Quando Ezequiel profetiza dentro do vale, aquilo que está paralisado passa a se movimentar. Os ossos estavam sequíssimos, paralisados, sem movimento e através da palavra que sai da boca de Ezequiel, quando aqueles ossos passam a se movimentar, passam a criar vida. E no dia de hoje, através dessa palavra, Deus manda falar para o teu coração, profetiza movimento e veja o meu mover. Profetiza movimento dentro dessa situação e tenha a experiência sobrenatural e veja o que vai acontecer. Eu vejo uma área da tua vida, ao qual existe algo sem movimento, ao qual existe algo paralisado, ao qual existe algo sem acontecimento. A paralisação é devido a um peso espiritual, é devido a algo que está tentando prender, que está tentando bloquear. Mas Deus desbloqueia todo o bloqueio do inimigo, através da profecia que sai da tua boca. Eu vejo uma situação aí dentro desse lugar, que Deus só está esperando tu profetizar movimento. Que Deus está querendo que tu tenha uma experiência sobrenatural com Ele, profetizando dentro dessa situação. Irmãos, vai existir situações em nossas vidas, ao qual Deus vai permitir, para que a gente use a ferramenta que Ele nos deu, para que a gente use a autoridade que Ele nos entregou, na nossa boca, na nossa mão. Para que a gente use a ordem que está dentro de nós, ao qual Deus quer que a gente usufrua, desse poder, dessa autoridade que Ele entrega para cada um de nós. e Ele vai permitir os levantes, para que a gente profetize e para que a gente veja que a palavra que Deus libera, através da nossa boca, tem o poder de mudar a situação. Eu vejo uma situação aí dentro desse lugar, ao qual com uma palavra tua, essa situação será mudada. profetiza movimento dentro dessa situação, diz o Senhor. Profetiza movimento dentro desse problema, e veja o meu mover, e veja o meu agir, e veja o meu trabalhar. É tempo de tu usar a ferramenta que Deus te deu. Tu não precisa ir buscar muito longe, tu não precisa ir buscar a palavra em outro lugar, tu não precisa ir buscar a solução distante, porque Deus a colocou na tua boca, porque Deus a colocou a ordem aí dentro da tua boca. Tu só precisa colocar para fora. Profetiza movimento, diz o Senhor, e veja o que acontecerá dentro dessa situação. É resposta, é confirmação, Deus manda você profetizar a partir de agora. Vai nos quatro cantos dessa casa, e profetiza movimento dentro dessa situação. Deus...